A paz do Senhor, povo de Deus, eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16, nos diz O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. A Bíblia Sagrada vai falar acerca de uma família que morava em Belém-Efrata. Belém-Efrata, no original, quer dizer casa de pão. Morava em Belém-Efrata um homem por nome de Elimelec, que no original quer dizer Deus é o meu rei. Ele tinha por esposa uma mulher por nome de Noemi, que no original quer dizer agradável. Ele tinha dois filhos, Malon e Clion, e eles moravam em Belém-Efrata. E conforme eu já falei, quer dizer casa de pão. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que agora a crise se estabelece em Belém-Efrata. Elimelec intenta no seu coração de retirar a sua família da casa do pão de Belém-Efrata e levar para Moab. Moab, no original, quer dizer lugar de desejo. Elimelec agora retira a sua família do lugar da promessa, da casa do pão, e leva para o lugar de desejo que é Moab. E a Bíblia Sagrada vai dizer que lá em Moab começam as consequências das suas escolhas. Ele fugiu da crise e a morte vai entrar na casa de Noemi. Elimelec agora vai morrer. Passa mais algum tempo, seus dois filhos, Malon e Clion, eles vão contrair casamento com mulheres Moabitas entre Sena, Ruth e Orfa. Passa mais algum tempo, Malon e Clion também morrem. Noemi agora se vê numa situação difícil, porque ela saiu da sua terra. Ela saiu por causa da crise e agora está numa terra estranha, que quer dizer lugar de desejo. Perdeu seu esposo, perdeu os seus dois filhos e agora está morando com mulheres Moabitas. Passam-se dez anos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Belém-Efrata volta a produzir. E ela fica sabendo o que Belém-Efrata está produzindo. Ela intenta no seu coração de voltar para Belém-Efrata. Ruth agora vai permanecer com ela, enquanto Orfa vai abandonar. Porque no tempo da crise, são poucos os que ficarão do seu lado. Noemi agora, juntamente com Ruth, volta para Belém-Efrata. Quando chega em Belém-Efrata, alguém olha para ela e pergunta se ela era realmente Noemi. E ela olha para a pessoa e começa a dizer, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Que quer dizer Amar, Amar Curada. Porque no tempo da crise, ela fugiu, perdeu a sua família e agora estava Amar Curada na sua alma. E das cinzas agora, Noemi vai se levantar. Deus vai preparar agora um campo para elas trabalharem. Ruth vai se trabalhar no campo. E naquele campo que ela vai se trabalhar, colhendo os trigos, colhendo as espigas que caíam no meio do caminho. A Bíblia Sagrada vai dizer que ela vai ter um encontro agora com o dono da terra. Que por sinal era Boaz, que era o parente remidor de Elimelec. O que você quer dizer com isso, pastor Joribar Bossa? Eu quero te dizer que no tempo da crise, que no tempo da luta, que no tempo em que tudo parece que vai dar errado, por muitas vezes nós fugimos, só que a crise não durará para sempre na casa do pão. Eu não sei qual tipo de crise você está vivendo, mas fugir não é o melhor caminho. Aguarde o tempo de Deus, que essa crise vai passar e a providência de Deus virá para a tua vida, no nome santo de Jesus de Nazaré. Shalom, povo de Deus!